Vai ser assinado hoje o termo aditivo ao contrato da sessão onerosa do pré-sal. Vamos ao Rio de Janeiro, Marcelo Castilho explica essa história pra gente. Marcelo, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Está tudo pronto aqui na sede da Agência Nacional de Petróleo no centro do Rio de Janeiro para o que a gente está esperando, muita gente está esperando, as presenças também dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Tudo acontece que em 2010, União e Petrobras fizeram um acordo onde a petroleira teria direito a explorar na área do polígono do pré-sal que fica entre as bacias de Santos e de Campos, cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Só que depois o tempo passou e a gente descobriu que o número, a quantidade de petróleo nessa área era muito maior. Por isso, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou a Agência Nacional de Petróleo a realizar um leilão desse excesso. E é exatamente esse termo aditivo que será assinado hoje. Isso pode gerar um bônus de 100 bilhões de reais para a União. E, isso acontecendo, a Petrobras terá direito a 34 bilhões de reais desse bônus. E a empresa já anunciou que quer usar esse dinheiro no próprio leilão marcado para o próximo dia 6 de novembro. A Petrobras também anunciou que das quatro áreas da bacia de Campos que serão leiloadas, ela quer exercer o direito de preferência dela em duas. Renata. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas suas informações. Direto do Rio de Janeiro.